Fala aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Mais uma vez é nóis por cá, com mais um videozinho neste canal E falando diretamente do famoso LEM Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia Passarelona aí, ó Top, hein? Ó É, diferenciado, hein? É isso aí, conhecendo lugares novos Passei aqui na vinda, né? Agora estou passando de novo na volta Com o cargueiro carregadinho, carregadinho na espiga Positanga Mais ou menos umas 26 toneladas aqui de espiga de milho E estamos seguindo aí, vamos com destino Paracatu, Minas Gerais Em 200 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na direção de BR-020 BR-242 Aham Deixa eu pôr o celular aqui, né? Se não Mantenha-se à esquerda Pôr o celular aqui, se não Aí dá de noite Olha o pessoal passando ali da Transgrão Em 400 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-020 Então pessoal, é isso aí, né? Bora, bora, bora Sair da Bahia de novo e voltar para Goiás Goiás, para Minas Vamos cruzar aí um pedacinho aí dos três estados agora, hein? Vamos sair ali no... Em Roda Velha Ainda é Bahia Aí já passa Rosário, né? Rosário já é divisa, Goiás com Bahia Aí depois de Rosário lá, antes de Formosa, a gente pega a esquerda ali Sentindo o Nair Aí lá em Unaí já... Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-020 Aí em Unaí já é Minas Gerais E de Unaí a gente chega em Paracatu Continue na BR-020 por 393 quilômetros Só Só 393 quilômetros, menino É mole ou não? Ai, ai Só alegria, só alegria É isso aí, bora, 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 bora Bora roxar a mula Bora roxar a mulinha, hein? Paracatu vai ser o palco no momento, hein? Daqui lá para as 11 horas da noite Não, vai estudo também não, né? Daqui lá para as 8 horas da noite Nós estamos chegando lá Se Deus quiser Porque 770 quilômetros vai dar Aí andando na mulinha dessa aqui 360 cavalos Chega na subida e não anda nem, menino É 40, 50 por hora Dependendo da subida aí É 30 Aí não rende, né? E fora as paradas, né? A gente para ir para almoçar Ou para ir no banheiro Dá uma esticadinha nas pernas Mas é deste modelo aí, hein? Olha aí Vai, não é possível, gente Parece que está dirigindo É um É um 50 metros Só pode para Abrir de jeito Não deixar os outros passarem Cara, barbeiro Na Bahia Tamo na Bahia Tamo na Bahia Queria mesmo ir para Salvador Salvador na Bahia Queria conhecer a praia Mas da praia ainda Estou longe, viu? Bem longe ainda Mas é isso aí Uma hora dá certo, né? Uma hora dá certo Tamo aí já saindo Já da Luiz Eduardo Magalhães Já acabando a cidade Logo ali na frente Já tem uma placa lá Vocês vão ver aí Mostrando as próximas cidades aí É deste modelo É deste modelo Agora é 7 horas da manhã E dia 7 do 10 de 2022 Estamos aqui Marcando presença Mais um videozinho aí Para Para ficar aí no YouTube Daqui uns anos aí A gente vai olhar aí E vai falar Rapaz, seu Em tal Em tal ano Em tal mês Eu passei lá na Bahia E tal Né? Porque no YouTube aí É uma coisa que vai ficar aí Para a eternidade, né? Pode passar 20, 50, 100 Né? 100 anos Que vai estar aí, né? A não ser que Venha acontecer Algum problema Muito grave E o YouTube bloqueia, né? Exclui os vídeos Mas isso aí Eu acredito Que não acontece fácil De jeito nenhum É vídeos para a eternidade É para os filhos Ver É para os netos Para os bisnetos Não é mesmo? BR-020 E aí agora O pau-tora Agora é a hora Que a gente tem que soltar A molinha aqui Para trabalhar E andar E andar E andar Porque Daqui para Paracatu É chão, menino E de lá O destino Só Deus sabe, hein? Aí eu não sei Se vão mandar Voltar para a Bahia Ou se vai mandar Descer lá para o lado Do Mato Grosso O Mato Grosso Lá está começando Agora, né? Já tem umas três Máquinas já Que saiu De Rio Verde Goiás Para Para Primavera do Leste Então Dizem que até dia 10 Ó Dizem que até dia 10 Está começando Lá no Mato Grosso E aí Se mandar Nós, né? Quem vai para lá Com todo prazer Nós Mato Grosso Primavera do Leste Campo Verde Aquela região ali Às vezes tem carregamento Até lá para o Bate Cuiabá E é outro lugar Que eu não conheço ainda, né? Porque quando eu fui Para o Mato Grosso ali Eu só andei até ali no Só até ali no Campo Verde Primavera Pochorel E General Carneiro Só Só aquele pedacinho ali, né? Então Seria uma boa Ir para lá Para Pegar a safra inteira Lá Conhecer uns lugares Bão lá, né? E Mais novidades Aí beleza, galera? Está dando 8 minutos Aqui de vídeo já Vou desligar aqui Para poder trabalhar É um pouco, né? E se nós chegamos logo ali na Na tal da Roda velha Depois nós pegamos ali Sentindo a 1 naí E aí, filho Aí tem chão, viu? Beleza? Então é isso aí, galera Obrigado aí pela atenção Em quem viu o vídeo aí E O excelente final de semana aí Caso eu não postar mais algum vídeo aí, né? Bom final de semana Para todo mundo Hoje é sexta, né? Então, sextou Excelente final de semana Com responsabilidade E muita paz No coração de todo mundo aí Que Nosso mundo está precisando, hein? Beleza? Abração para todo mundo aí Até a próxima Tchau Obrigado Tchau